Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá caros amigos, caros ouvintes que nos acompanham na Rádio Rio de Janeiro. Está entrando no ar mais um programa Medicina e Espiritualidade. Eu sou Roberto Lúcio e estou aqui com a doutora Ana Rosa. Tudo bem Ana Rosa? Tudo bem Roberto, e você? Como é que você está? Tudo bem, hoje nós estamos aqui mais uma vez trazendo um capítulo, um tema do livro de Emmanuel, Pensamento e Vida. Então nosso tema hoje é um tema que eu diria que é inédito e eu posso dizer que é a primeira vez que a gente escuta falar desse tema. Eu nunca assisti uma palestra que eu me lembre sobre esse tema, então eu espero que a gente consiga hoje tempo para conseguir abordar todas as questões que envolvem esse assunto. O tema se chama Sugestão. Sugestão é uma palavra que tem um significado muito amplo, né? Então a gente imagina que o ouvinte possa estar pensando diversas coisas, né? Sobre sugestão. Mas eu posso começar já a ler um parágrafo na Rosa do texto? Pode, eu só queria lembrar dos nossos ouvintes, né? Sobre o Pensamento e Vida, né? Que é um livro que Emmanuel escreveu a pedido de, eu acho, de uma pessoa encarnada, né? Um amigo que perguntou se não tinha nenhuma cartilha, né? No plano espiritual. E ele fala o seguinte, que o Pensamento e Vida é um livro que eles no plano espiritual usam para que as pessoas se preparem para reencarnar. Então a gente nunca ouviu uma palestra também, nunca ouviu sobre esse tema, mas Sugestão deve ser um tema importante para quem está se encarnando, né, Beto? Então deve ser um tema importante para a gente parar e pensar. Exato. É um tema que deve ser imprescindível para a nossa vida, mas com certeza, assim, quando a gente começar a falar sobre, as pessoas vão ver que elas também ao mesmo tempo já refletiram bastante sobre esse tema de alguma forma, indiretamente ou até diretamente, né? Então o Emmanuel, ele começa dizendo o seguinte, comenta-se o fenômeno da sugestão mental, qual se for a privativo de gabinetes magnéticos específicos, mobilizando-se hipnotizadores e hipnotizados a conta de dramaturgos. E prossegue, entretanto, a sugestão é acontecimento de toda hora, na vida de todos os seres, com base na reflexão mental permanente. Então ele traz já esse diferencial, porque eu não vou dizer que talvez atualmente as pessoas façam essa associação tão forte, né? Mas a sugestão, ela está muito ligada também no contexto da hipnose, quando são sugeridas ideias, sugeridas frases, sugeridos conceitos e a pessoa, ela vai se envolvendo ou são sugeridos até comandos, não é, Ana Rosa? Na hipnose, principalmente existe muito isso na hipnose que a gente vê na televisão, a pessoa faz uma sugestão de um comando e o outro obedece quase que cegamente, roboticamente, aquele comando, não é verdade? A hipnose é uma palavra que André Luiz também usa muito, né? Eu não vejo muito o Emmanuel falando sobre o tema, mas André Luiz fala muito sobre isso, o mecanismo da mediunidade e nas suas obras, ele fala de hipnotizadores espíritas, né? Hipnotizadores desencarnados e fala dos hipnotizados e a hipnose, ela pode ter essa conotação de alguém que conseguiu fixar uma ideia na mente do outro, né? Mas a hipnose, ela também pode ser isso do ponto de vista material, terreno, um método terapêutico, né? A hipnose, para quem está ouvindo, a gente tem essa ideia da hipnose muito do que a gente vê na televisão, vê na internet, no YouTube, mas a hipnose, pelo Conselho Federal de Medicina, ela é considerada um método terapêutico que pode funcionar, isso usado na maioria dos casos, né? Como auxiliar ao tratamento que já se usa em casos de ansiedade, em casos de dor. Então, a pessoa, ela está fazendo o tratamento dela para dor, né? Tomando suas medicações, fazendo sua fisioterapia, entendendo tudo que seja a sua acupuntura, e a hipnose, ela pode vir mobilizando recursos internos que a gente tem, auxiliando o controle da dor. Então, existe essa hipnose médica, que não é essa hipnose que a gente vive de brincadeira, né? Que as pessoas fazem. E existe o termo hipnose, que aqui no caso, Emmanuel está usando, com essa questão da sugestão, que me parece que ele está usando da forma, digamos assim, séria do termo, né? Você pode, através da hipnose, semear sugestões no inconsciente do indivíduo, mas nenhuma sugestão fica se ela não tiver relação, e isso eu estou falando da hipnose médica, não tiver relação com a pessoa. Então, ninguém, por exemplo, vai tornar uma pessoa boa, má, ninguém vai tornar uma pessoa honesta, desonesta, isso não existe. As sugestões da hipnose, elas só funcionam se o indivíduo tiver uma conexão com o indivíduo. Então, Ana Rosa, assim, a gente dá vontade até de fazer um programa só sobre hipnose, né? Mas, é, hipnose em si não é uma palavra negativa, porque muita gente pode associar, não é verdade? As pessoas têm medo, né? Dessa palavra. Exato, medo, né? De ser hipnotizado, medo de que está... e a gente realmente escuta muito na literatura espírita, a hipnose, de uma maneira, talvez, para quem não tenha muito hábitos de leitura, pode parecer, sim, algo novo, tá? Mas, digamos assim, para quem já está acostumado a estudos aprofundados, vai ver que no plano espiritual, a gente vê muitos relatos no umbral, de obsessores que se utilizam da hipnose, não é verdade? Mas, como a gente já estudou em outros temas aqui, tudo ligado à lei de afinidade, de associação do campo mental, porque já existe ali uma tendência do indivíduo para exercer aquelas ações, o prazer naquelas ações, uma coerência naquele comportamento. E aí, o hipnotizador não vai conseguir fazer com que uma pessoa pratique uma ação que não está dentro dos parâmetros daquela pessoa, digamos assim, não é verdade? É, assim, a gente vê muitos relatos de André Luiz, né? Que um espírito, e a gente que está falando, assim, a libertação tem isso, né? De André Luiz, por exemplo, é, semear uma sugestão, às vezes, de um medo, semear uma sugestão, que é exatamente o que o Ana está falando aqui, uma sugestão de um ciúme, semear uma sugestão, assim, de uma, de uma conduta, né? De uma ação. Então, o, no livro dos espíritos, né? É, Kardec, né? Fala, os espíritos falam, o livro dos espíritos, que o tempo todo nós estamos cercados por espíritos e o tempo todo eles estão nos dirigindo sugestões, né? Tanto que Kardec, os espíritos, ao responder a Kardec, ele diz assim, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, eu acho que essa parte da demanda, a gente está falando só do primeiro parágrafo, né? Essa página, ela vem trazendo para a gente a importância da gente estar atento à nossa casa mental, estar atento às ideias que a gente recebe, estar atento às ideias que vêm, às vezes, do nada, surge uma ideia na nossa cabeça do nada, que pode ser uma ideia que vem de um espírito, pode ser uma ideia que vem de um outro encarnado, que a gente captou, né? Vem de um desencarnado, vem de um encarnado. Mas também as ideias dos programas de televisão, as ideias das leituras, né? Quando a gente vê o marketing, a propaganda, né? Propaganda é ser meio uma sugestão, é um pouquinho de uma hipnose, né? Semeia ali uma sugestão para você consumir uma comida, para você consumir uma roupa, para você trocar seu celular, se você não está precisando trocar de celular. Aí você vê uma propaganda e diz assim, ai, hum, aí dá uma vontade de ter um celular mais moderno. Não, você não precisa naquele momento, você nem precisa usar os recursos todos daquele celular mais moderno que você vai comprar. Ah, eu gostaria, você vai no mercado e às vezes compra uma comida que não é mais saudável, uma guloseima, por conta de uma propaganda que você viu na televisão, né? Então, você nem está... Às vezes nem gosta muito, às vezes não precisa de um consumir, né? E aí você acaba comprando por causa das sugestões. Então, a gente precisa, assim, primeiro se conhecer, né? Para saber quais são os nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes, né? E aí, ah, se a gente tem um medo, se a gente tem uma insegurança. Às vezes são pontos que chegam nas influências externas e vão ali se conectando naquelas nossas medias. medias, né? A obsessão, a gente falou aqui, muita gente também tem medo da palavra obsessão, né, Beto? Obsessão. Obsessão só acontece se existir uma afinidade, né? Entre o obsessor e o obsidiado. Quando a gente fala afinidade, a gente está falando dos pontos fracos que a gente tem. Então, a gente se conhecer e a gente poder identificar também quando a gente está se deixando levar, sugestionar. E tudo isso é um pouquinho de hipnose, né? Um pouquinho de semear uma sugestão no nosso inconsciente e aquilo mudar o nosso comportamento. Então, você falou aí da obsessão, as pessoas têm medo, porque elas imaginam algo muito raro e é preciso tornar isso aí mais claro, né? Que a obsessão é algo muito comum, né? Assim como o Emmanuel vem dizendo, né? Que a sugestão é algo muito mais comum do que algo que só acontece pelas situações de hipnose, nas situações de magia, né? A sugestão, então ela faz parte da vida. E o Emmanuel começa e continua falando o seguinte. Força mental pura e simples, carreando a ideia por imagem viva, a sugestão como a eletricidade, o explosivo, o vapor e a desintegração atômica, não é boa nem má, dependendo dos seus efeitos da aplicação que se lhe confere. Temos lá, sim, não apenas no altar da oração e nos símbolos sagrados do serviço religioso, aconselhando a virtude e o progresso ao coração do povo, mas também nos espetáculos deprimentes, dos ritos bárbaros e na demagogia do arrastamento, ressumando o psiquismo inferior que inspira a licenciosidade e a rebelião. Então, a sugestão são tudo aquilo que nos inspira, né? Que mexe com o nosso psiquismo, que mexe com os nossos valores, que mexe com os símbolos, tudo aquilo. E aí ele continua, nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Indução também é uma palavra, Ana Rosa, que eu acho que você trabalha muito essa palavra no seu dia a dia, não é verdade? É assim, a gente usa no trabalho da hipnose, né, o termo indução hipnótica. O que é uma indução hipnótica? Indução hipnótica é uma frase, é uma ideia, é uma imagem que você semeia, semeia, né, junto ao paciente com o objetivo de fermentar, né, que tem um fermento para cura, né? A hipnose hoje moderna, ela não é uma hipnose impositiva, né? Antigamente tinha aquela hipnose que dava uma ordem para o paciente. A hipnose moderna não funciona assim. Então, o que você faz é semear ideias, que são as induções hipnóticas, para o processo de cura do paciente. Então, você trabalha falando sobre, criando ideias de saúde, você trabalha criando ideias de força, ideias de coragem, frente ao problema que o paciente traz. Então, a gente precisa entender, né, que todos nós estamos fazendo isso todo dia. O Emmanuel diz assim, né, que uma indução, uma sugestão, ela não é boa ou ruim, né, o fato de você sugerir ou de nós sermos, porque isso significa que todos nós somos, né, de alguma forma, sujeitos, né, a sugestão, somos um pouco sugestionáveis, né, só que tudo depende da sugestão que a gente está absorvendo e da sugestão que a gente também está dando para os outros, né, Roberto? E assim, o ser humano, né, desde, a gente vê que, desde criança, né, na criança isso é muito visível, né, ele tende a repetir o comportamento do meio que ele vive, né, que ele observa. Mas o adulto também, né, é muito comum a gente, a gente entra num ambiente de trabalho e começa a falar as mesmas palavras que aquele grupo utiliza, começa a se comportar de acordo com aqueles códigos de conduta, e isso naturalmente vai moldando o nosso comportamento de maneira que a gente sai daquela situação e continua trazendo um pouquinho daquilo dentro da gente e levando para os outros ambientes onde a gente frequenta, né, e isso em toda situação. E aí o Emmanuel continua dizendo o seguinte, Todos, aí é importante também quando ele fala assim, né, bem afirmativo, todos, ele não está dizendo alguns, ele está dizendo todos exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo. Então todos nós estamos influenciando o próximo e distribuindo, né, exteriorizando uma energia mental. Ele continua, E todos somos afetados por essas mesmas formas nascidas nos cérebros alheios. Cada atitude de nossa existência polariza forças naqueles que se nos afinam com o modo de ser, impelindo-nos à imitação consciente ou inconsciente. Então a gente sempre fala da força do exemplo, né, que o exemplo arrasta uma multidão. E isso é uma verdade científica, né, na roda comprovada. É que a gente, existe uma, a gente depois vai ter que fazer uma revisão de tudo que a gente falou. Nosso ouvinte, se você depois manda um feedback para a gente desse programa, porque quando a gente estava vendo, a gente está lendo, separando as mensagens do pensamento e vida, na ordem, né. E aí quando a gente olhou esse tema, a gente disse, gente, que mensagem é um tema um pouco complexo. Então se você está nos ouvindo aí e ficar com alguma dúvida, quiser algum esclarecimento, manda uma mensagem aqui para a rádio, que a gente destrincha, né, Roberto? A gente vai detalhando. Mas existem vários conceitos que são trabalhados nessa mensagem, né. que eu não sei se quem está nos ouvindo, está, digamos assim, é acostumado a refletir sobre eles. Um dos conceitos que Emmanuel está trabalhando aqui é um conceito que André Luiz também trabalha muito, eu leio muito André Luiz, gosto muito da obra de André Luiz. André Luiz claramente diz para a gente, né, isso está no livro dos Espíritos, mas ele vai detalhando isso. O nosso sério, ele é como se fosse uma usina de força, né, uma usina de energias. Então, em cada pensamento que a gente emite, esse pensamento, ele tem uma força. Ele, no plano espiritual, é como se ele fosse quase palpável. Então, o pensamento, ele se exterioriza, a gente não vê encarnado, mas o desencarnado vê. E quanto mais forte, mais repetitivo, né, for aquele pensamento, quanto mais emoção, o cargo emocional tiver naquele pensamento, mais força ele tem. Então, e ele aí se conecta, né, esse pensamento, ele nos conecta com aqueles que pensam igual a gente. Então, Emmanuel diz assim, todos exteriorizamos a energia mental. Então, essa energia mental, ela é o quê? Ela é fruto dos nossos pensamentos. E ela, no plano espiritual, ela é como se fosse algo assim que é possível você tocar. Ela cria formas de pensamento. Ela cria algo como se fosse palpável no plano espiritual. Para a gente, aqui na Terra, a gente não vê. Mas tudo os espíritos é algo muito forte, muito palpável. Então, a gente precisa, assim, primeiro pensar que a gente tem esse poder de emitir a força mental, todos, como Roberto, assim, né, Roberto, você, Beto, fez bastante questão, muito importante isso, todos. Não tem ninguém fraquinho, ninguém destituído dessa condição. Todos exteriorizamos. e, ao mesmo tempo, Emmanuel diz, né, que todos, de alguma forma, também, estamos suscetíveis a receber essas forças de pensamento como sugestão. Então, a gente precisa, cada dia, despertando para esses potenciais que o espírito tem, né, e, aí, a gente vendo o outro, ouvindo, às vezes, uma ideia de forma repetida, a gente vendo uma ideia sendo, digamos assim, repetidamente demonstrada. Então, a gente, às vezes, está convivendo com alguém e a gente tem que querer adquirir um hábito da pessoa, uma palavra, um vocabulário, né, a gente é do Rio de Janeiro. Mas, se vai passar muito tempo com alguém que é, por exemplo, de São Paulo, quando a gente volta, a gente está falando algumas palavras, às vezes, que é o hábito do paulista dizer, e assim vai, né, e vice-versa. Então, a gente absorve os hábitos. Se a gente está falando de uma coisa simples como uma palavra, de um vocabulário, às vezes, como o hábito de comer um tipo de comida, né, imagina quando a gente está falando da força moral. Então, a gente precisa estar atento aos exemplos, estar atento às convivências que a gente tem, às imagens que a gente vê, né. Ana Rosa, eu penso assim, acho que é muito comum para quem quer fazer uma dieta, né, a pessoa pede assim, olha, estou de dieta, então, eu quero meio que me recolher, porque é muito difícil, né, você está de dieta e você liga a televisão e vê a propaganda de um chocolate. Você está de dieta, sente um cheiro daquela comida. Você está de dieta e passa na vitrine, assim, né, de uma padaria de doces. Então, o que acontece, né, mesmo que você conscientemente diga, não, eu estou querendo fazer dieta, eu preciso fazer uma dieta, mesmo que seja uma ordem médica, o médico diz, olha, só saúde, você precisa evitar açúcar, mesmo que venha, você entenda aquilo racionalmente, quanto mais você, já que você tem aquele desejo, né, e quanto mais você fica exposto àquela imagem, àquela ideia, aquele aroma, aquele som, você tem uma dificuldade muito grande de conter, né, aquele desejo, né, aquele desejo parece que vai se exacerbando. Então, é exatamente isso, né, a gente, é muito comum também, por exemplo, a Rosa falou da publicidade, né, na política, né, então, o político, ele cria uma música, né, uma música para envolver a gente, a gente está cantando aquela música, a música mexe muito com o nosso emocional, né, um hino, né, um hino de futebol do seu clube, né, toca aquele hino, mostra aquela bandeira, remete todos aqueles símbolos que a gente guarda. Então, o tempo todo isso está acontecendo no nosso dia a dia, a gente não pode pensar ingenuamente que nós estamos sendo imunes aos comportamentos, a tudo aquilo que a gente vê. E é por isso, por exemplo, que pais, né, ficam muito preocupados com as amizades do filho, com quem o filho anda, para não ser influenciado, né, com quem é que está influenciando você a tomar essas atitudes, quem é que está influenciando você a agir dessa forma. Então, é algo que a gente realmente percebe muito no dia a dia, mas a gente conversa muito pouco sobre isso, né, o que que nos influencia e nos fortalece para tomar determinadas atitudes, determinados comportamentos e que influências nós estamos sendo para o outro, né. É, assim, Roberto, você tocou agora num assunto que me tem despertado muito o meu interesse nos últimos tempos como médica, né, como médica. Eu ontem estava vendo um documentário, que é um documentário feito por uma médica e fala, é nos Estados Unidos, né, e falando sobre, assim, 80% das doenças que nos atingem hoje, né, das doenças crônicas que nos atingem, que é o que? Problemas de coração, pressão alta, câncer, né, doenças autoimunes poderiam ser prevenidas se a gente mudasse o nosso modo de viver, ou seja, nos alimentássemos de uma forma mais saudável, praticássemos atividade física, dormíssemos bem, essas coisas que nós sabemos do que é ter uma vida saudável. Hoje, a maioria das pessoas não pode dizer que não tem uma noção do que é ter uma vida saudável. Ana Rosa, então guarda essa frase que a gente vai aguentar no intervalo e aí os nossos ouvintes vão entender o que será que essa médica quis dizer com essa frase. Permaneça conosco que a gente já está voltando. Voltamos já com medicina e espiritualidade. Estamos de volta medicina e espiritualidade. Estamos de volta com o programa medicina e espiritualidade. Hoje nós estamos trabalhando o tema sugestão que é o capítulo do livro pensamento e vida de Emmanuel. Ana Rosa, você terminou aqui o primeiro bloco uma frase que deixou a gente aqui intrigados. O que você quer dizer com isso? Repete a frase para a gente. Então, a gente estava falando aqui de um documentário que fala sobre medicina do estilo de vida. E a médica que é responsável pelo documentário ela fala assim que hoje nós precisamos ser excepcionais para dar conta de mudar a nossa maneira de viver. Por quê? Porque tudo ela fala exatamente sobre isso. Você liga a televisão você vê uma notícia você vê uma propaganda tudo te induz a consumir e a consumir e a ter comportamentos que não são comportamentos que induzem na maioria das vezes a saúde. Então, é a prova viva ali dessa questão do Emmanuel da sugestão. Nós precisamos hoje ser excepcionais ou seja sermos conscientes sermos firmes não desistirmos quando a gente errar para que a gente possa mudar e escolher não termos só levados pelas sugestões nós possamos escolher os comportamentos que nós desejamos ter o caminho que nós desejamos seguir seja de coisas simples como por exemplo a nossa alimentação como o nosso hábito de caminhar os programas de televisão que a gente vê como para coisas mais complexas até como os nossos ondas mentais as formas de pensamento que nós estamos criando. O Emmanuel traz uma frase que eu achei uma frase essencial desse texto para a gente guardar somos hoje deste modo herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências de ontem com recursos de alterar-lhes a direção para a verdadeira felicidade e eu acho muito importante que a gente traga isso em mente nós que somos espíritas que acreditamos na imortalidade da alma na reencarnação é que a gente traz essa herança dos comportamentos anteriores com a possibilidade de mudar mas eu me preocupo muito muitas vezes as pessoas pensam que o outro não vai se influenciar não vai se deixar seguir e algumas experiências podem mexer muito com memórias de vidas passadas então a gente não sabe exatamente o que que mexe então às vezes assim uma fantasia de carnaval a pessoa coloca aquela fantasia e de repente ela começa a subir um comportamento extremamente esquisito para a gente porque ela parece que se identifica com aquele personagem ou ela vê um personagem de televisão e ela começa a agir como aquele personagem da novela porque às vezes pode mexer demais então às vezes pessoas que são de uma vida muito simples muito humilde e elas ganham pequenos cargos de poder e de repente viram verdadeiros tiranos de uma hora para outra que a gente não consegue entender como essa pessoa tem esse comportamento mas como diz o Emmanuel todos nós temos os recursos para mudar a direção para alterar a nossa vida as nossas tendências para a nossa felicidade então acho que isso também é libertador não é Ana Rosa? A gente por exemplo na família a gente tem uma frase que ele fala sobre a família que a família é a nossa primeira escola e é o lugar onde a gente recebe muitas sugestões às vezes a gente vai ver dentro do lar um filho que a gente diz assim gente é igual o pai é igual a mãe é a maneira de falar é a maneira de andar às vezes as palavras que usa e a gente vê também os comportamentos né Roberta às vezes a pessoa tem um comportamento fora de casa e um outro comportamento dentro de casa às vezes a pessoa é super amável fora do lar e dentro de casa no evangelho eles falam é um tirano né então a gente precisa entender a importância da convivência a importância dessa herança espiritual que a gente traz pra gente não não perder oportunidade porque olha só a gente tem oportunidade de também receber as influências boas as sugestões boas e também dentro de uma família por exemplo através do exemplo mostrar as tendências as induções que são boas né Ana Rosa é a gente tem pouquinho tempo mas eu queria trazer uma questão que você fala bastante das conexões a Joana de Anjos ela diz muito assim construções mentais que a gente realiza construções mentais a partir dos hábitos que a gente vai tendo das ações que a gente vai praticando então o indivíduo ele tem constrói todo um o equipamento do cérebro dele ele trabalha muito esse comportamento mas também é possível desconstruir e mudar não é isso? a mudança também é um processo totalmente viável ser humano independente de qualquer idade não é isso? é a gente a gente não muda a gente não evolui né então o ser humano a espécie humana ela só sobrevive porque ela é capaz de se adaptar então a gente tem toda essa questão da pandemia que a gente está aqui gravando esse programa né em novembro de 2020 e quantas adaptações nós estamos fazendo por conta disso seja sair de máscara até com frasquinho de álcool gel seja diminuir né nossa saída na rua seja limpar as compras são adaptações que a gente fez que são necessárias até se ter uma vacina é o ser humano ele é capaz de se adaptar de se modificar e a gente é capaz de aprender coisas novas em qualquer idade na infância é mais fácil o aprendizado né o cérebro ele está digamos assim mais é fisicamente pronto para absorver informações para absorver comportamentos mas principalmente a convivência né a criança ela aprende pelo exemplo ela aprende pela convivência a gente pode dizer uma coisa para a criança mas se a gente faz outra ela vai provavelmente absorver o que a gente faz não o que a gente fala mas isso pode ser feito em qualquer idade a gente pode mudar e aprender um comportamento novo a qualquer idade por isso que eu fico muito assim com os hábitos que a gente tem começar uma dieta nova melhorar a nossa alimentação começar um hábito de meditação um hábito de oração mudar uma maneira de tratar uma pessoa ou de lidar com o assunto então a gente pode se modificar se a gente já tentou e não conseguiu não significa que a gente não é capaz de mudar significa que ainda não alcançamos aquela meta e o que a gente faz a gente tenta de novo e de novo e de novo e de novo né é a gente não sei assim como o Roberto né como ele pensa sobre isso mas eu vejo muito quando eu era pequena quando nós éramos pequenos não existia como a gente tem hoje tanta informação sobre o que é alimento saudável e tinha uma época em que existissem várias dietas diferentes então assim surgiu uma dieta da moda e a gente via as pessoas adultos fazendo né a dieta da moda surgiu aquela dieta hoje ainda existe assim mas eu me lembro bem quando eu era criança os adultos ao nosso redor fazendo dieta tentando emagrecer tentando e a gente vê que muita coisa daquela época já era uma alimentação saudável porque se fazia a maior parte da comida em casa não se comprava comida pronta você não pedia comida não tinha fast food pra te entregar em casa né e fazer um lanche numa lanchonete era uma coisa excepcional a maior parte dos dias você comia uma comida caseira que é uma comida mais saudável do que a comida pronta então a gente vai vendo o seguinte que às vezes vendem ideias de fora e a gente já tem hábitos saudáveis hoje por exemplo uma das coisas que se diz que se brinca sobre estilo de vida é você seguir as recomendações da sua avó que era o que? coma bem durma bem se movimente né converse descanse beba água coisas que as avós diziam então a gente pode assim entender que a gente precisa refletir sobre as ideias que a gente recebe a gente pode mudar e de repente até voltar um pouco a uma vida mais saudável né a gente precisa aprender também alguma coisa que a gente veio aprendendo que não são tão saudáveis Olha Ana Rosa eu acho que a gente pode fazer um dia aqui um programa também sobre nutrição sobre alimentação os ouvintes vão gostar bastante porque isso é um tema também que está muito sendo discutido e as pessoas têm muitas muitas dúvidas sobre como proceder né nas escolhas que elas fazem né como escolher mas é importante mesmo e eu acho que se a gente quer mudar de hábito né como você falou né o grupo nos influencia bastante né então é importante a gente buscar pessoas que tenham aquela experiência que tenham conhecimento que tenham estudo e conversar com elas né dialogar com essas pessoas porque isso vai nos fortalecendo também o é na mudança do hábito né então por exemplo a pessoa conversar com pessoas que entendam sobre nutrição você falou da alimentação né conversar com pessoas que conheçam melhor essas questões vão nos ajudar na hora de fazer a nossa escolha na hora de fazer o nosso por exemplo você vai no restaurante né fazer o seu prato se você já conhece melhor pra que pra que que quais são as doenças que determinados alimentos podem causar quais são os problemas que você tem de saúde você sabe que o alimento ele pode ser o seu remédio então tudo isso vai fazer uma diferença quanto mais informação você tiver e mais sedimentada tivesse informação a Joana Jange ela diz uma frase também que eu gosto muito que é o conhecimento ele se dá através da repetição e da fixação dos conteúdos né então quanto mais a gente estiver conversando sobre um assunto lendo sobre um assunto ouvindo sobre o assunto vendo um programa de rádio vendo um programa de um vídeo no youtube sobre aquele tema a gente vai se envolvendo mais e vai ficando mais fácil agir coerentemente com aquela proposta né Ana Rosa isso Roberto exatamente a gente vai ficção daquela ideia né e já finalizando o nosso texto o Emmanuel ele traz aqui a frase muito bonita que é ajudando ajudamos-nos desservindo desservimos-nos por intermédio da sugestão espontânea plantamos os reflexos de nossa individualidade colhendo os efeitos nas individualidades alheias como semeamos e obtemos no mundo o cânimo o trigo a cenoura a batata e aí ele finaliza somos assim responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal essa eu outra semana a gente estava conversando sobre a maneira como as pessoas recebem a mensagem da doutrina espírita porque a mensagem ela pode ser absorvida de uma maneira positiva estimulante consoladora terapêutica ou ela pode ser de uma maneira castradora de culpa se a gente ainda tem aquela visão de um deus muito punitivo e quando o Emmanuel diz por exemplo aqui nós somos responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou forças perturbadoras do mal é uma frase também neutra que as pessoas podem utilizar isso para ter medo ou elas podem ser estimuladas a se ligar com o bem então assim a gente precisa muito pensar nas possibilidades que a doutrina traz e amplia para a gente não é Ana Rosa? a gente precisa assumir isso é muita responsabilidade quando somos os herdeiros somos os responsáveis espiritualmente a gente sabe que existem situações externas que às vezes a gente não pode mudar mas a nossa casa mental o nosso interior ele é sempre responsabilidade nossa a gente não pode mudar às vezes algo que está do lado de fora mas a gente sempre pode mudar a maneira como a gente se sente a maneira como a gente reage ao que está do lado de fora e a gente agora vai para o nosso momento de meditação muito obrigado Ana Rosa um grande abraço Roberto um abraço a todos Meditação Queridos amigos então estamos aqui nesse momento da nossa meditação e hoje eu gostaria de convidar você para fazer uma visualização esses nomes às vezes se confundem bastante meditação visualização existe alguns trabalhos que falam utilizam o nome imagens que curam mas na verdade a gente utiliza a nossa capacidade criativa a nossa capacidade de imaginar e de construir e a gente sabe que isso tem um impacto sobre o corpo físico existem alguns trabalhos que mostram em fisioterapia em treinamento de atletas o quanto você se imaginar realizando movimento se imaginar fazendo atividade pode o quanto o fato de você imaginar se você pensar naquilo de forma sistemática metódica de como aquilo afeta muda a musculatura muda o desempenho então isso é real existe um impacto real para o cérebro em você visualizar em você imaginar as questões do ponto de vista corporal pelo menos as questões do ponto de vista corporal hoje a ciência fala bastante sobre isso para o cérebro é engraçado mas para o cérebro não faz muita diferença se ele está imaginando ou se ele está realmente vivendo aquilo quando a gente está dormindo e a gente sonha a gente sabe que às vezes durante o sono a gente passa por todas aquelas situações a gente tem aquelas sensações e para a gente é verdade então nosso cérebro tem essa capacidade de criar essa ilusão de realidade muito forte para a gente então eu queria convidar você hoje a visualizar se você ainda não teve oportunidade entre aí na internet no google e coloque assim o cérebro e veja algumas imagens sobre o cérebro ele fica dentro da nossa cabeça do nosso crânio mas veja algumas imagens sobre o cérebro o cérebro está conectado através de dois nervos dos nossos olhos se conecta depois na medula então ele tem toda uma série de conexões o nosso sistema nervoso ele é um só o sistema nervoso vai se ramificando por todo o corpo mas o cérebro fica dentro do nosso crânio então se você nunca teve essa curiosidade dá uma olhadinha e procura uma imagem do cérebro bem brilhante existem várias hoje as imagens disponíveis no google na internet procura assim o cérebro iluminado e se focaliza nessa imagem do cérebro iluminado tá bom então nesse momento o que nós vamos fazer é relaxar inspirar e expirar dá o nosso melhor e calmamente serenamente tranquilamente nós vamos inspirar e expirar e vamos visualizar imaginar ao nosso redor uma luz clara de bem-estar e de cura se você desejar você pode dizer em voz alta neste momento eu estou envolvido protegidamente numa luz clara de bem-estar e de cura uma luz de origem divina e vamos inspirando e à medida que você inspira essa luz vai entrando com o ar enchendo seus pulmões caindo caindo na sua circulação sanguínea e se espalhando por todo o seu corpo deixe essa luz chegar ao seu cérebro essa luzinha que vai entrando pela sua respiração deixe ela chegar ao seu cérebro e imagine o seu cérebro nesse momento sendo ocupado por essa luz de cura de bem-estar de origem divina que vai entrando pela sua respiração e vai chegando até o seu cérebro iluminando limpando reacendendo alguns locais que estavam um pouquinho apagados um pouquinho cansados trazendo vitalidade para a parte de trás para o meio para a frente do seu cérebro por baixo entre um lado lado direito e lado esquerdo todo ele preenchido de luz uma luz clara uma luz de bem-estar e uma luz de saúde inspirando luz e expirando qualquer mal-estar mal-estar inspirando luz e expirando qualquer mal-estar deixe que a sua respiração vá sendo esse caminho esse instrumento por onde a luz entra banha o seu cérebro ilumina vai por cada pedacinho cada dobrinha cada reentrância levando vitalidade levando saúde levando paz e depois deixe que a sua expiração possa conduzir para fora aquilo que não serve aquilo que não é saudável aquilo que o seu cérebro pode se libertar para ser mais saudável mais ativo aquilo que ele pode expelir para ser mais saudável mais ativo deixe que isso saia na sua expiração deixe que essa luz vá fazendo como se não fosse uma limpeza uma recarga de energia e qualquer fluido qualquer energia que esteja atrapalhando o funcionamento do seu cérebro imagine saindo como uma fumaça pela sua expiração então entra a luz e sai aquilo que não te serve entra a luz e sai qualquer mal-estar inspirando e expirando e você pode então permanecer alguns minutos calmamente saudavelmente saudavelmente respirando simplesmente visualizando seu cérebro iluminado saudável e feliz vamos agradecer por esse momento agradecer pela ajuda que certamente recebemos os amigos espirituais agradecer ao nosso corpo essa máquina esse instrumento divino ao nosso cérebro por essa capacidade de nos permitir nos expressar nossos pensamentos nossa fala nossos movimentos nossa criatividade e eu vou pedir a você que tranquilamente calmamente abra os seus olhos com um grande sorriso bem disposto para reiniciar suas atividades querido amigo essa foi um exemplo de uma visualização faça em momento que você esteja tranquilo em casa ou num trabalho num momento mais tranquilo não faça dirigindo não faça se você precisa realizar alguma atividade que requer atenção mas tire todo dia alguns minutos para imaginar o seu cérebro iluminado saudável e feliz a respiração é um instrumento poderoso de concentração ela pode ajudar bastante nessa visualização eu tenho certeza que você vai se beneficiar praticando alguns minutos diários depois entre em contato com a gente aqui na Rádio Rio de Janeiro e manda o seu feedback sobre esses momentos de meditação e visualização eu e Roberto estamos ansiosos para ouvir como é que tem sido para você essa experiência um grande abraço até o nosso próximo programa Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio